Olá, hoje conversamos com o infectologista da UERJ, Dr. Marcos Junqueira, sobre as doenças de verão. Dr. Marcos, bom dia. Hoje vamos falar sobre as doenças de verão, zika, chikungunya e dengue. Eu gostaria de saber por que existe uma maior incidência dessas doenças no verão. Olha, essas três doenças, que a gente chama de arbovirose, esse nome é meio esquisito, mas é porque são doenças cujos vetores que transmitem são artrópodes, quer dizer, mosquitos, falando em bom português. E a mais famosa é a dengue, que sempre esteve com a gente há muitos anos, a população toda conhece bem a dengue. Mas esse mesmo mosquito, o Aedes, também bem conhecido de todos nós, também transmite a zika e a chikungunya, que são doenças também que não eram tão comuns aqui, ou não faziam parte das nossas doenças até 10 anos atrás, 15, e elas foram introduzidas e agora vão permanecer. Inclusive, além dessas três, tem mais algumas que talvez apareçam, é a Urupus, é a Maiaro, mas enfim, são doenças menos conhecidas do público em geral. Mas eu acho que a primeira explicação é essa, são doenças transmitidas por mosquitos, principalmente a dengue e também chikungunya e zika. E por que mais no verão? Porque esses mosquitos, eles se proliferam muito mais nos meses de verão, porque eles precisam de água. Teoricamente, água limpa, mas eles estão bem adaptados, a água não precisa ser tão limpa assim. E no verão chove mais, também o calor favorece a reprodução e a eclosão dos ovos, por isso a quantidade de mosquitos é muito maior durante os meses de verão. Consequentemente, as doenças ficam mais frequentes no meio de verão. A explicação é basicamente essa, é o número de mosquitos. E quais seriam as semelhanças entre essas doenças? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Mesmo quando a gente vai em congresso e faz exposições científicas sobre o assunto, há uma dúvida muito grande, porque a maioria dos sintomas são semelhantes. Mas eu vou, então, ser bem didático com o público, porque isso é o que é o mais importante. A dengue é uma doença que, característicamente, provoca muita dor no corpo. Inclusive, ela tem um outro nome que chama doença do quebra-ossos. É um caos, um mal-estar, uma dor muscular, que a gente chama de meovia. É uma dor intensa, um mal-estar intenso. Então, acho que essa é uma característica importante da dengue. E também com febre. Todas elas podem ter febre. A chikungunya é uma doença que pode se manifestar com dores nas articulações. Essa é uma característica muito prevalente na chikungunya. A dor, às vezes, a articulação fica inchada e, às vezes, ela só dói. Mas dor e a articulação levam a gente para o diagnóstico de chikungunya. A zika, não. A zika, a princípio, é uma doença mais benigna, entre aspas. Não causa tantos sinais ou sintomas, mas pode gerar uma coisa que chama exantema, exantema, rascutânea, que é as pintas no corpo. Você pode ficar com o corpo um pouquinho pintado. Bom, só que todas elas podem fazer tudo isso. Isso não é uma característica exclusiva de uma ou de outra. Eu acho que a principal informação que a gente precisa dar para as pessoas que estão nos ouvindo é que, durante esses meses agora, pelo menos até abril do ano que vem, um quadro febril, um quadro febril, que cause mal-estar e que não vem acompanhado de sintomas respiratórios, você tem que pensar em dengue ou chikungunya ou zika, ou em alguma outra doença por vetor. Por que essa dica? Porque a outra grande causa de febre e mal-estar é o resfriado ou a gripe. A gripe não é muito comum no verão. Pode acontecer, mas não é muito comum no verão. Mas a gente pode ter outros resfriados no verão. Até mesmo o Covid-19, que ainda não terminou. Só que essas outras doenças, aí sim, isso é importante, produzem aqueles sintomas respiratórios, né? O nariz escorrendo, a dor na garganta, a tosse, a congestão nasal. Esses sintomas não são de dengue, nem de chikungunya, nem de zika. Então, se você tem esses sintomas, talvez eu fale uma coisa aqui meio... Para ser bem interpretada, assim, olha, eu não tenho dengue, nem chikungunya, nem zika. Eu estou com o resfriado. Então, isso ajuda muito. Todas essas doenças, elas têm em comum o fato de elas serem transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Existe alguma razão para esse mosquito em específico ser o transmissor de todas essas doenças? Outros mosquitos também podem ser transmissores? Então, essas doenças transmissoras que estão transmitidas pelo mosquito variam muito, tá? Tem vários tipos de mosquito que são mais adaptados ou não a um vírus ou a outro. Existem mosquitos, por exemplo, Aedes albopictus e outros mosquitos que também transmitem essas doenças. É porque o Aedes aegypti se adaptou muito bem ao ambiente urbano. E ele é um grande vetor dessas viroses. Ele é um grande acolhedor dessas viroses. Se você me perguntar por que o Aedes aegypti, se eu não sei te responder. É uma adaptação do mosquito, tá? Agora, é importante dizer também que é tão bem adaptado que a fêmea do Aedes, quando ela coloca os seus ovinhos, por exemplo, durante os meses de outono, esses ovos, às vezes, não vão eclodir naquele momento. Só vão eclodir mais tarde, quando vieram as chuvas. E os mosquitinhos que estão lá nos ovos, eles já vêm com o vírus. Quer dizer, a fêmea transmite o vírus não só para uma pessoa e a pessoa transmite para outro mosquito. Ela consegue transmitir o vírus para os seus descendentes. Então, a nova geração de mosquitos já nasce com o vírus da dengue, até mesmo da azequia e chikungunya. E para completar a tua pergunta, por exemplo, o outro mosquito, que é o pernilongo, é o mais famoso também, que é o púlex, que é o pernilongo comum, ele não é tão bem adaptado. Mas já existem estudos dizendo que até é possível que o pernilongo possa transmitir. Mas isso não é verdade. Mas eu vou aproveitar, então, essa tua pergunta, que é um dado importante para a população que está ouvindo. O pernilongo, gente, ele é mais noturno. É aquele que não deixa você dormir, que fica no teu ouvido à noite. O aedes, ele é mais diurno, tá? Ele é até um pouquinho menor. Tem um monte de foto do aedes por aí. Mas o aedes é um mosquito que ele gosta da luz. Então, quando um dia clareia, quando aparece a luz, ele começa a voar e começa a disseminar. À noite, ele fica quietinho. O cúlex ou o pernilongo é o contrário. À noite é que ele é mais ativo. Existe alguma dessas doenças, entre essas três que a gente falou, e até das outras também que o senhor mencionou, que seja considerada a mais perigosa? Então, olha, a dengue é a doença como um todo a mais perigosa. Porque a dengue, ela pode evoluir para a dengue hemorrágica. Plaquetas caem, a pessoa... Realmente, hoje, a gente já conhece muito bem como lidar com a dengue. Então, aproveito a pergunta para dizer o seguinte às pessoas. Está com suspeita? Procura uma unidade de saúde. Porque nós temos muita experiência em lidar com a dengue. E a dengue bem conduzida e bem tratada, o risco de você morrer por dengue é praticamente zero. Agora, se você não conduzir adequadamente, não se hidratar adequadamente, não tomar as medidas corretas no tempo certo, a dengue pode matar. Então, eu acho que a dengue é uma doença potencialmente a mais grave das três. Porém, a gente sabe hoje que tanto a zika quanto a chikungunya, num número bem menor, também pode evoluir parecido com a dengue, levar a choque, etc., etc. É muito menos comum. A chikungunya tem uma sequela e uma característica de deixar a dor nas juntas, a artralgia, a artrite, que às vezes podem perdurar durante até seis meses, um ano. Então, é uma sequela bem chata, complicada. Chikungunya, inclusive, no dialeto original, é o homem que se curva por causa das dores. E a zika, que a gente achava que era uma doença super bobinha, na verdade, ela pode até evoluir de uma forma um pouco mais grave, raramente. Agora, tem a questão da gravidez. Aí, realmente, ela se mostrou uma doença extremamente perigosa para a mulher grávida, no sentido de que pode levar o seu feto a adquirir a zika e ter a microcefalia, que é nascer com a cabeça pequena e não conseguir ter o desenvolvimento neurológico adequado para o resto da vida. Quais seriam os cuidados para evitar a transmissão dessas doenças? Bom, essa é uma pergunta complicada, porque nós sabemos que a melhor maneira de evitar seria o controle do vetor, o controle do mosquito. Mas o mundo inteiro já percebeu que esse controle, apesar da gente saber como fazer, quer dizer, não deixar a água parada, tirar o pneu, colocar a terra no vasinho da planta, etc, etc, etc. Mesmo em países extremamente disciplinados, países do, por exemplo, do Sudoeste Asiático, Coreia, eles não conseguiram, mesmo assim, diminuir muito o número de mosquitos. É uma tarefa extremamente difícil, mas que vale a pena fazer. E aí eu fecho a minha resposta inicial dizendo o seguinte, o mosquito é muito caseiro, o mosquito da dengue não tem grandes voos. Então, se você, na sua casa, você e seus vizinhos tomarem medidas adequadas, você consegue bloquear um pouco a transmissão naquela área que você mora. Essa é uma forma. A outra forma que o Rio de Janeiro, a Fiocruz é pioneira nisso, é a gente que já tem feito esse trabalho aqui no Rio, de disseminar uma fêmea de Aedes, que ela é contaminada por uma bactéria, que se chama Valbach, enfim, isso é o menos importante, mas é uma fêmea, vamos dizer, geneticamente modificada, para usar um termo mais popular. e essa fêmea não é capaz de albergar o vírus, ela não consegue transmitir esse vírus de forma adequada, ela não é mais tão bem adaptada como a outra fêmea é. E eles estão disseminando essas fêmeas, na ilha do governador, aqui no Rio de Janeiro, fizeram isso, já estão fazendo isso há uns 3, 4 anos, nessa última epidemia que teve em 2024, final de 2023, início de 2024, a incidência na região ali da ilha do governador foi menor do que no resto da cidade, mostrando que essa medida é eficaz, e isso tem avançado. Então, a prefeitura, os municípios, têm começado a se interessar em engaçar, disseminar o mosquito mais benigno, vamos dizer, não vamos acabar com o mosquito, mas vamos trocar ele por um outro, que não nos cause tanto transtorno. Então, essa é uma segunda medida que parece ser bem mais eficaz. A terceira medida é a proteção individual, nada contra, ao contrário, é importante. Manga comprida, difícil, porque nós estamos no verão, e o uso de repelentes. O melhor deles é a icardina, mas você usar repelentes, somente acordou, coloca repelentes nos braços, etc. Então, isso ajuda também a não transmissão. E, por fim, a vacina. Agora, a vacina hoje, a Dengue tem vacina já bem desenvolvida, tem essa vacina da Taqueda, que é uma vacina que já foi introduzida no Brasil, mas a sua produção não é tão alta assim, por isso o público não foi uma vacina tão abrangente. A vacina da Taqueda é uma excelente vacina, ela impede a contaminação ou minimiza muito o risco de doença grave, mas a notícia boa é que o Instituto Butantan, brasileiro de São Paulo, está praticamente, eu não sei te dizer exatamente o momento, mas nos próximos seis meses, talvez para o início do ano que vem, ele já tem a aprovação da sua vacina, que é uma vacina que nos ensaios iniciais se mostrou muito eficaz, com pouco efeito colateral, extremamente promissora, e a gente deve ter a vacina do Butantan para combater a Dengue no Brasil inteiro. O senhor mencionou a questão da vacina, ela serve inicialmente só para a Dengue ou ela abrange também as demais doenças? Só para a Dengue, essa vacina no momento é feita só para a Dengue. Existem vacinas sendo desenvolvidas, para chikungunya, para zika e outras arboviroses, mas eu acredito que isso, enfim, mas aí a gente teria que esperar um tempo, talvez mais um, dois, três anos para que essas vacinas pudessem chegar no mercado. As vacinas precisam de muito tempo para elas chegarem com solidez no mercado. Na Covid-19 a gente comprou aquela vacina em um ano e meio, dois, que foi maravilhoso, salvou muita gente na Covid, muita gente. Mas as vacinas da Covid, algumas você vê que no final das contas, algumas se mostraram muito eficazes e são um sucesso até agora e algumas outras ficaram pelo caminho. O público que está nos vendo lembra disso. A vacina da Oxford, que foi junto com a Fiocruz, era uma boa vacina, mas tinha um número de efeitos colaterais um pouco acima do tolerado. E outras vacinas não. Essas vacinas acabaram ficando e estão sendo utilizadas até agora. Doutor, para a gente finalizar, esse ano a gente teve uma alta incidência de mortes, por conta da dengue. Eu gostaria de saber qual é o cenário esperado para o próximo ano, para o próximo verão. Não é uma pergunta que eu possa responder com certeza, mas a expectativa é de que a gente ainda tenha esse final de ano, início do ano que vem, com muitos casos de dengue. Toda vez que você tem uma epidemia de dengue em um determinado ano, muita gente se contamina. E aí, pessoal que está nos ouvindo, essas pessoas que se contaminaram, elas se tornam imunes durante um grande período de tempo, pelo menos contra aquele tipo de dengue que você se contaminou. Então, a tendência no ano seguinte é o número de casos começar a diminuir, porque a população, grande parte da população se contaminou uma vez e vai se contaminar de novo. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, muita gente entra, muita gente sai. Então, normalmente, você tem um primeiro ano com uma incidência muito alta, um segundo ano ainda com uma incidência razoavelmente alta. Eu acredito que para 2025, 2026, a gente possa ter um número menor, até por conta da vacinação. Mas para esse final de ano, início do ano que vem, a gente tem que tomar cuidado. A minha expectativa é que a gente ainda tenha muitos casos. Ok. Gostaria de perguntar se o senhor tem mais alguma colocação, se gostaria de deixar um recado para o público. Olha, o que eu vou dizer para vocês é em relação às vacinas. A gente criou-se um mito em relação às vacinas. Existe um movimento anti-vacinas por uma série de motivos. Alguns deles até eu posso entender. A vacina se tornou uma coisa muito comercializada, se tornou um comércio muito importante. Isso cria uma certa sensação de desconfiança das pessoas. Isso é normal, gente. Eu concordo. Acontece. Mas eu tenho 40 anos de formato. A minha vida inteira trabalhei com vacina. E vacina é um instrumento espetacular que a gente tem. É perfeito? Não, não é perfeito. Vacina tem efeito colateral? Vacina tem efeito colateral. Mas o efeito colateral da vacina é muito pequeno comparado ao benefício. Eu costumo dar o exemplo do avião. Todos nós andamos de avião. A gente reza, tem um pouquinho de medo, mas todo mundo andando de avião. É o método de transporte mais seguro do mundo. Mas, eventualmente, um avião cai. E quando ele cai, realmente, a chance de você sobreviver é muito pequena. Isso é raríssimo de acontecer. E seria impossível hoje a gente viver sem andar de avião, porque a gente precisa se deslocar, etc, etc. Então, a vacina também é... Por causa da vacina, muitos de nós estamos vivos hoje. E por causa da vacina, a mortalidade infantil no Brasil, que na década de 60, o Brasil tinha uma mortalidade infantil, que são crianças que morriam até completar o primeiro ano de idade, era de 70 crianças. A cada mil crianças que nasciam, 70 morriam antes de completar o ano de idade. 70, isso na década de 60. Hoje, a nossa mortalidade infantil é de 10. E esses 10 não é por causa de doença infecciosa, é por gente que nasceu com algum problema grave, congênito, enfim, alguma prematuridade, etc. Então, esses 60 que a gente melhorou, essas 60 crianças que a gente salva a cada minuto, a cada ano, muito disso é por conta das vacinas. Vacina é uma medida equânime. Ela pega o rico e pega o pobre. A mesma pessoa que está ali morando na rua vai tomar a mesma vacina da pessoa que mora na Vieira Sul e vai ficar protegida em bolsinha. Então, esse é o recado que eu tenho para dar. Então, ok, doutor. Muito obrigada. Agradeço a sua participação e até breve. Até logo. Obrigado pela oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.